Já fiz o vídeo das roupas, agora vou fazer um vídeo das peças do carro. Rapaziada, meu carro não tem peça no Brasil, que é a Maserati. Essa aqui é a válvula termostática, quebrou, não achei no Brasil, achei lá fora. Pastilha de freio, achei tudo lá. Acho que eu não sei o que é, mas o que estava dando mais trabalho é isso aqui. Os discos da Maserati, aqui no Brasil é R$ 15.000, R$ 10.000. Você paga lixaria e o cara, a empresa vai na loja da Maserati oficial, lá na Ferrari. Olha o tamanho, põe ali junto com a roda. Você é louco, né? É que esse aqui já é grande, né? Coloca o que é o que eu quero ver. Ture. Olha, tá. Rapaziada, me salvou porque eu consegui comprar tudo lá. E não só isso, comprei roupa também, porque a roupa sai mais barata. Uma semaninha para chegar aqui no Brasil, o link do Instagram está na descrição. A empresa vai estar online semana que vem. E sai mais em conta comprar tudo lá. Com o preço de um disco, aqui no Brasil eu comprei tudo isso e ainda sobrou. Deixa eu ver se eu comprei mais. Acho que só ela foi isso. Da Maserati foi a vaula, os discos e as pastilhas de freio. Isso aqui eu não sei porque é. Deve ser alguma coisa. É do Caco também, né? Não sei se é do disco, acho que é da pastilha aqui. O Instagram da empresa está aí na descrição, se quiser comprar roupa, tênis, você pode comprar o que você quiser. Ah, tem um BMW, peça importada lá, Audi, Lamborghini, Ferrari. Eu só tenho uma Maseratinha de leve. E a única coisa que foi taxada foi isso. Não vou mentir. Por que foi taxada? Falta do peso, 32 quilos. Pastilha não foi, válvula não foi, roupa nenhuma dessa foi, tênis nada foi. A única coisa que foi taxada foi isso aqui por causa do peso. Fechou, rapaziada? O link está na descrição e é isso. Valeu, tamo junto.